Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão chegou, hein? Polo Weir, Crédits, Contacles, Visa, tudo isso no cartão, tem benefícios. E outra coisa, fácil aprovação, score baixíssimo, vou mostrar pra vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou o editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente, para minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões, entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original. E conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do C6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, Acess Bank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal, dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do clube de membros. Então, vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês, valeu! Gente, eu tentei quatro vezes esse cartão, fui reprovado com um score muito baixo, estava vermelho o meu score no Serasa, mas agora o cadastro foi aprovado com um score regular, vou mostrar para vocês pelo Serasa, né? 402, 403 pontos, fui aprovado com esse cartão. Internacional, tem três limites no cartão, tá? No aplicativo, e ter todas as operações pelo próprio aplicativo, tá? Ver os limites, pagar a fatura, tudo você vai encontrar lá, tá certo? E esse cartão você vai pedir nas lojas credenciadas que emite este cartão, no caso, a Poluir, se na sua cidade tiver uma loja como essa, você vai até a loja, só passar o CPF e IRG, eles preenchem lá os dados, fazem algumas perguntas e quase que na hora sai para você a aprovação. Você gera um limite na hora para poder comprar, e você comprando nas lojas através do limite pré-aprovado para você, você já ganha desconto de 10% nas lojas da Poluir. Então, foi assim que eu fiz. Fui na loja, esperei alguns minutos, foi aprovado em alguns minutinhos, e aí eu ganhei 10% de desconto comprando na loja, e o cartão chegou em 10 dias na minha residência, tá bom? Vamos conhecer o cartão Poluir e os benefícios que o cartão tem? Acompanhe comigo na tela do vídeo. O cartão é Visa Internacional, ou seja, você pode comprar em sites nacionais, em sites internacionais, em aplicativos, em lojas físicas, nacional e internacional, ou seja, aceita no mundo inteiro este cartão. Ele é aceito em qualquer estabelecimento pela internet ou lojas físicas. Tem a tecnologia contactless por aproximação também, junto ao seu cartão Visa Poluir. O cartão, ele pontua R$1,00, é igual a um ponto, em todas as compras que você fizer fora da loja Poluir. E nas lojas do seu cartão, valem pontos em dobro, ou seja, se você comprar nas lojas do Poluir, cada R$1,00 equivale, então, a dois pontos, tá certo? Para você conhecer o programa de pontos, né, que é o Conecta, que tem vantagens, basta acessar o site creds.com.br, tá certo? Você também pode solicitar até quatro cartões adicionais totalmente grátis e também vai acumular pontos mais rápido aí para você, junto à conta que você tem da Creds. O cartão é da empresa Creds Visa. Poluir é um cartão co-brand, que a Poluir aparece a marca deles aí. Quem emite o cartão, na verdade, é a Creds, que é a financeira que está por trás aí, tá ok? Baixando o aplicativo, você pode fazer consultas e senha, desbloqueio do cartão, limites de crédito, acompanhe seus gastos e navegação é grátis, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho, então, agora, o aplicativo do Poluir, junto ao cartão Creds. Você pode pagar contas junto ao aplicativo, fazer recarga de celular, ver a fatura, acompanhar os limites, ajuda, falar com o atendente, pontos, fidelidade, você vai ver ali quantos pontos você tem, no caso, eu tenho os 200 pontos aí, que eu adquiri junto à lojas Creds. O aplicativo é bem intuitivo, ele tem lá serviços, você pode ver para pagar contas, recarga, limites, ajuda, fatura, pontos, ver senha do cartão, acordos e comprovantes, token, você pode gerar o token também aí e vai acompanhar com garantia, e o Clube Creds, que é onde você vai poder trocar os pontos por produtos, tá? Então, o Creds tem aí para vocês, também, junto ao Creds Visa, ok? Anuidade do cartão. Se você não fizer compra nenhuma, você não paga anuidade. Então, aquele mês que não tem fatura, não tem anuidade. Quando você fizer uma compra, então, a anuidade é R$14,90, tá ok? Então, fez compra, parcelou, exemplo, 12 parcelas, 12 parcelas de R$14,90. Se comprou uma vez no mês e não comprou, não paga anuidade, tá? Então, o cartão pode ficar sem anuidade, se você não comprar. Se comprar, paga R$14,90. Leandro, é fácil aprovar esse cartão? Facílimo, facílimo. Então, veja o meu score. 405, fui aprovado com este score junto à loja Poluir, tá? E aprovado pela empresa financeira Creds. Tá aí para vocês, então, o novo cartão com os benefícios da Creds. Fácil aprovação junto às lojas Poluir. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para as cidades aí, a todos os nossos amigos das cidades do Nordeste inteiro ligados aqui no canal. O pessoal fora do Brasil ligadíssimos aqui no canal. A audiência é boa nossa fora do Brasil também, para os brasileiros que moram fora, né? Um abração para todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Estamos juntos, firmes e fortes. Rodrigo Mesquita, um grande abraço para você também. Danilo Barbosa, editor do canal. Aí está sempre firme e forte, com a sua esposa dando força aqui no canal. Editando nossos vídeos, né? Um abração para eles também, que eles merecem, não é verdade? Quase completando um ano junto comigo aqui, né? Um abração para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. E aí